Música 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 em um tempo que eu soube e um dos meus livros que eu soube para o vlog, que eu vou mostrar dekoração. Na começo, eu soube que não soube se vovzi, se eu não quis dizer mas eu soube que eu soube um pouco dekorado, que eu soube dekorado para a primeira coisa Depois de novo, eu queria que mais um somente para mim servir do com os alunos, em me chamar de escravio. Eu te chamo para... Eu te chamo para... Eu te chamo para você daquele tempo. Então, eu me desculpe de mim, é muito muito, muito bem. As vezes, eu sou um pouco mais rápido. Pelo menos, eu perdi a sua espalda para fazer um pouco. A sua espalda é um pouco mais de 2 a 3 metros, por favor. mas isso é muito difícil encontrar em Slovens. Eu tenho um pouco de estrangeiro, quando eu fui para eles, mas eu fui para eles, mas eu não tinha que ter. Eu não tinha que ter, mas eu já tinha um alíja, então eu não tinha mais um alíja. Então eu fiz um pouco de ideia, que eu não tinha mais um ciccaque. Então, eu estou com o meu fã. o meu fanto é mal manu o cheque, quando nhega ta dekoracia então não se chama kiprevec, mas na verdade happy wife, happy life a ne? todas as dekoracias, que eu fiz são escolhidas então eu resolviar, porque eu gostaria reciclirar ou que eu não gostaria kiprevec com o cheque não é meu mas como fanta é tem dois tem dois tem dois dois eu fiz um 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 É muito cute, agora é na março, e na março imam o tom okotu. E agora é muito grande, é muito grande, é muito grande. Veleg del Božiča принese-o tudi diçave, tudo isso em meu sveto. E eu falei sobre isso já durante o ano passado, mas também antes do ano passado. E agora são diçave do Own Candles, do tele-não. Slovensko podjetje je in imajo veganske voske in sveče in tako naprej. Jaz najraj kupujam njihove voske, ki jih potem nam v svečnik in potem lepo diši soba. In moj najljubši von je trotale cookie. Mam pa dragač še filaman. Tega smo dali odnev na soba, ki je bil ful dober. Pol je Happy Holidays, ki je dost podoben cimetu. Pol imam pa še vanilijo. Tako. S tem še dodatno papestrim soba. Zdaj se bom pa že počasu stavila. Po moje, če bom še kaj naredila v tej sobi, me bom že konto se poprašal pozdravju. To je bilo to v bistvu za današnji video. Tako, cheat chati, božična dekoracija, video. Točno to, kar ste prosili. Nisem ga jih fizično pokazala, ki je tukaj postavljam. Ampak upam, da je to vse eno redu. Jaz res to leto nisem hotla kaj preveč, kot sem že rekla, zapravljati. Hodla sem vse na raz malo bolj cosi in božično vzdušje. Prekomeno zapravljanje, ne vidim smisla v temu. Velik raj videm, da kakšen DIY projekt nadiš sam. Pridajo tudi taki videji v vlogmasu. To je to z moje strani za danes. Super, da vam je taj video bil všeč. Ne pozarjte se naročati na moj kanal. In se gledamo jutro. Jutr! Tlau! Guru of the red-nosed reindeer Had a very shiny nose And if you ever saw it You would even think it glows All of the other reindeers Nicky, Nicky, Nicky! Jutr! 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 Jutr!